E em 3 anos arranjei uma forma de ter um emprego perfeito. Eu trabalho no menor escritório do mundo. Há um futuro à espera de ser construído. Começa depois de mais a 3 anos. Poupar na caixa. Olá, pai. Primeiro, tem outra. É isso? Mas não tem a obrigação de dizer. Doutor, a regra, não é? É sim. Doutor, a regra. Doutor, a regra. Tchau, tchau. 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 Tchau.